Meus amados, um bom dia para você, estamos aí trazendo minutos com Deus Você está lendo hoje em João 14,6, quando a palavra do Senhor nos diz o seguinte Não se tube o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim O versículo 3 diz que na casa do meu Pai há muitas moradas Estamos trazendo aqui minutos com Deus diretamente para o seu coração Temos um dia, dá ajeitado na câmera aí, temos um dia meus amados, difíceis Eu não sei quantas vezes você foi abandonado na sua vida Quantas pessoas te abandonaram e aqui Jesus, a descendente do momento dele ser abandonado Abandonado pelo seu, traído pelo seu tesoureiro E abandonado por aquele que diz que ia com ele até a cruz E chegando ao ponto dele ser abandonado pelo Pai por causa dos nossos pecados E tomar sobre ele toda a nossa sentença Mas algo que nos ajuda, meu amado, principalmente você que se sente abandonado Crede em Deus, não se tube o seu coração Creia em Deus, esteja com seus olhos fitos na cruz Esteja fitos com seus olhos em Jesus Confie em Deus, a sua salvação Confie em Deus, a sua companhia Esteja com seus olhos fitos em Cristo Quando Pedro afundou-se É porque ele tirou os olhos em Cristo Ele não estava mais olhando, ele olhou as circunstâncias Ele começou a observar as ondas e talvez as pessoas também gritavam Cuidado Pedro, o Mara está bravo Meu amado, não tenha medo Não se preocupe quando todos te abandonarem Esteja com seus olhos fitos em Cristo Mantenha sua confiança em Deus Não tire os olhos dele por nada Esteja firmando nas promessas de Deus para a sua vida Não olhe para as circunstâncias daquilo que está acontecendo Mas creia em Deus que está com você Todos os dias até a consumação dos séculos Que você esteja com o seu coração, com a sua vida Totalmente entregue nas mãos do Senhor Se você ainda não converteu, entregue a sua vida a Cristo Coloque a sua vida diante dEle Confie Embora as circunstâncias aqui são pesadas As enfermidades, as lutas Jesus foi preparar uma morada para você E lá no céu E hoje Ele está a destra de Deus Intercedendo por nós Tenha essa confiança no seu coração Creia em Deus Creia em Jesus Que quando Ele diz Porque Ele é o nosso eterno Senhor e Salvador Não troque Ele por nada Não tire os olhos dEle jamais por nada Meu amado Você nunca vai sentir abandonado E sozinho Que Deus te abençoe Poderosamente Amém Eu quero dar a pena a sua vida Pai bendito em nome de Jesus Quero agradecer ao Senhor Por esta madrugada Por este momento que estou aqui orando Meu Deus Intercedendo por todas as pessoas Que um dia Verão este vídeo Senhor Pessoas que estão sentindo abandonadas Pessoas que estão sentindo perdidas Que elas possam buscar a graça Que possam retornar para o Senhor E que possam buscar totalmente a confiança em Ti Pai Eu entrego cada uma dessas vidas Nas Tuas mãos Em nome de Jesus Amém Este meu amado Este foi mais um Minutos com Deus Compartilhe com os seus amigos Não esqueça de dar o like Se você não é inscrito Inscreva-se e dá Estamos aqui para abençoar vidas Tchau Fui